Vídeo novo se iniciando, tô goro na área, nem conto onde eu tô indo visitar, ó Acho que o título aí já vai chamar, né? Galera, eu tô indo visitar essa pessoa, minha ex, velho Ela é uma ex que eu namorei, minha segunda namorada, né? Obviamente depois da primeira, eu me relacionei com ela Foi a pessoa que me fez baixar o WhatsApp, eu não tinha o WhatsApp na época Na época eu tinha o Nextel, por causa da empresa E ela me fez, acho que fez até comprar um celular que tinha o WhatsApp Porque ela já era mais evoluída do rolê, eu era morgado E ela me fez, até porque ela trabalhava com o WhatsApp e tudo mais E eu não tinha noção, então foi bem lá no início Coisa de, nossa, 10, 8 anos atrás E, mano, ela tem uma tatuagem escrita Toguro, mano Sabe? E ela mandou uma mensagem pra mim Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo mais E ela falou, mano, vem aí me visitar Eu falei, pô, agora? Ela falou, agora? Eu falei, me desculpa, mas os meus horários é... Não é, eu não consigo marcar Amanhã já teve, então a minha vida realmente é corrida Ela falou, vem, né? Vem pra você conhecer meu filho e tudo mais Eu trombei ela sem querer, há uns anos atrás E o filho dela tava na barriga Olha como o tempo passa Eu nem sei quantos anos tem moleque Mas eu trombei ela na rua aleatória trabalhando Eu aqui, pô, oi, oi, oi E ela, mano, é a pessoa que eu vou reencontrar Que me conheceu antes da fama, antes do canal Mas eu já tava na correria de produzir, de ser alguém Sabe? Eu produzi a vídeo no Facebook na época Mas é um vídeo bem amadorzão Ela me ajudou a produzir um vídeo que chama Mãe Tá no YouTube É ela que gravou Então a gente vai ver quão antigo é esse vídeo É mãe de marombeiro, né? Eu vou postar um trechinho aí Se eu lembrar de editar Então, tô indo na casa dela Não sei nem como que ela tá Ela era... Ela é bem magra, né? Por isso que a gente... Eu botei o olho nela Falei, caraca, mandei uma mensagem pra ela Ela conseguiu o Facebook na época, né? Não usava nem Instagram Mandei mensagem no Facebook Não usava nem Instagram E ela me respondeu, tudo mais Saímos E ela me apresentou até o que era sushi Na época eu era bem quadradão, mano Sabe? E ela vai poder falar um pouquinho Quem era o Toguro há 10 anos atrás Se eu mudei, tudo mais Eu acredito que eu mudei, mano Evoluí Conheceu minha mãe Dormia na minha casa, sabe? Menor ex, realmente que... Eu cheguei a me apaixonar, mano Cheguei a gostar dela Né? Tenho um carinho enorme por ela Mano, ela tem o Toguro tatuado Não sei se tem ainda Não sei se ela apagou Então vamos ver Caraca, mano Reencontro, tá ligado? Lembrando que eu tô solteirão Tô no Jets Não sei se ela tá solteira Né? Vou até perguntar isso pra ela Mas provavelmente ela deve tá Mas eu tô fazendo a visita de brother, né? Graças a Deus é brother Vamos lá Só vou trocar uma ideia Então deixa o like Deixa o comentário E vamos ver como é que tá a vida dela A rotina dela Antigamente quando eu conheci ela Trabalhava num... Na Int Era uma empresa de sex shop Que produz parada de sex shop Imagina como que era a época, rapaz Me ensinou várias paradas Ela vendia esses produtos Eu não sei se tá vendendo ainda Não sei mais o que ela faz da vida Eu totalmente Não sei mais o que ela faz da vida Então tô indo trombar ela E acima de tudo, mano Tenho contato Não tenho inimizade Sabe, mano? Né? Pelo contrário Conheci a minha mãe Mó história, sabe? Minha mãe gostava dela Tudo mais E... Vamos ver Vamos ver como é que ela tá aí Mano, eu não sei... Olha lá, velho Tá se medindo lá Olha lá E aí, meu? Tá bem? Ótimo Aí, de novo, o pé Por quê? Porque você me conheceu assim, pelo pé Eu gosto de pé, né? Uhum Você tá bem? Como você tá? Tá viva aí? Tá, ótimo Tudo de rosa ou o quê? Tudo agora é vídeo É tudo, eu trabalho com isso Você me conheceu como? Vídeo, não? Começando, né, querido? Vixe, maria Vamos lá Conta tudo pra todo mundo? Talvez Que não for legal o quadro Você tava no começo? Oi? Você tava no começo? Tchau Isso é minha mãe Ajudou eu? Muito Eu gravava seus vídeos Lembra do vídeo da mesa? Eu falei da minha mãe, velho Que você falou que o menino morreu de alguma coisa Acho que foi atropelado E sua mãe falou que foi de proteína Você que gravou esse vídeo, velho Foi Você não trabalha mais no sexo, chota, não? Não Que pena, velho Pega uns produtos aí Não, mas eu tenho Tem? Tem Muito? Bastante Me empresta? Tá usando? Talvez E aí, menor Tá bem? Quantos anos você tem? Dois Quanto? Dois? Caraca, menor Te vi você na barriga Você era... Não era nem nascido ainda O que você tá fazendo aí? Caralho, a molecada de hoje Já nasce com um tablet na mão, né, menor? É Como que é teu nome? Enzo? Enzo Enzo? É Já tem namorada, já? É Caraca, menor Eu vi esse menino na barriga E aí? Tá aí, terrível Fala pra mim que você falou aí da minha mãe Gente Quando eu conheci eles Era só ele e a mãe dele, né? E eu vi ela fazendo tudo pra ele Era só os dois Ela colocava até comida no prato pra ele Era uma preocupação Era muito louco E... Você faz igual hoje Hoje em dia eu sendo mãe solteira Tendo acompanhado a mãe que ela era pra ele É a mãe que eu tento ao máximo ser pro meu filho Era sensacional E eu tento passar o máximo de coisas que Eu aprendi com ela na época Passar pra ele A gente ficou quanto tempo, um mês? Dois anos Que dois anos Que um mês, tá louco? Foi minha segunda namorada, sabia? Gente, como assim? Um mês, cara? Um mês Um mês? Foram dois anos, gente E aí, menor Tá bem? Quem falou que joga Free Fire também? Há dois anos? Quantos anos ele tem? Há dois e três Galera, a gente tá vendo alguns vídeos aqui Caiu no vídeo da Airsoft Lembra quando você foi me dar um Airsoft? Lembro Eu não conseguia comprar de jeito nenhum essa arminha Aí eu fui na 25 Nunca tinha andado de metrô Fui de metrô Desci numa ladeira lá e veio um cara O que você procura? Aí você falou Airsoft Aí eu falei Ah, eu procuro uma arminha de Airsoft Aí eu tenho Eu nem acreditei Nossa, já fiquei com sorriso Já fiquei super animada Falei, meu, vou dar pra ele a arminha de Airsoft Aí fomos Andando a 25 E ele, ah, você precisa de mais do que? Eu falei, munição Aí eu tenho um monte Foi, foi dando Foi, ele tinha tudo Tudo que eu precisava, ele tinha E eu tava tão empolgada com a arminha de Airsoft Que eu comprei telhas, perfume, roupa, tudo com o cara Chegou num shopping Lá na 25 Ele falou Me dá o dinheiro que eu vou subir E vou pegar a sua encomenda Aí eu dei o dinheiro da arma O dinheiro do tênis Do perfume Tudo E o cara tá até hoje lá Não, aí ele falou Pera só um pouquinho Que eu já volto Fica aqui Eu fiquei lá Tô até agora lá esperando o cara Carminha de Airsoft Com as coisas E nada E nada Mãe Você ainda tem a tatuagem minha? Tenho Por que você não pagou? Ah, porque você foi uma pessoa Que marcou a minha vida, né? Foi um relacionamento muito bom Aprendi muita coisa com você Com a sua mãe Acho que nós vivemos bastante coisa boa Alguém já perguntou dela? Ai, as pessoas vão saber agora, né? Alguém? Nunca ninguém perguntou Você falou que era o quê? O desenho animado? Lembra do desenho que nós assistíamos? Que tinha o Toguro mesmo? E você falava que era dele? Eu falava quando era começo de relacionamento Mãe Eu falava, olha, é do desenho Mãe Aí depois a pessoa falava Não, mas tem um cara que chama Eu falava, ah, é por causa dele mesmo Por que você fez na época? Não lembro Porque nós tínhamos brigado Você não lembra? Por quê? Mais ou menos Cadê? Dá pra ver a tatuagem aí? Dá, já mostra Nós brigamos E... Você falou que eu precisava te provar Que eu amava você Porque você gira pro Love Story Com o quê? É Conta aí, Love Story Você é muito cara de pau Toda sexta-feira Ele tava cansado Que ele tinha que trabalhar no sábado Ai, tô cansado, tô cansado, tô cansado E eu falava, meu, trabalho de boa, né? Aí tô em casa uma sexta-feira Aí o cara me ligou e falou Meu, você não é namorado do Tiago e tal? Ele tá aqui no Love Story Eu falei, imagina, não tá Não, ele tá Eu falei, não, ele tá dormindo Liguei, liguei, liguei Ele tinha um amigo na época O Henrique e o outro É o Derrota? Que agora tu olha o Derrota Tá, esse daí E o Neto E tinha um outro cara também Aí, falei, não, não Ele mandou uma foto Um pouco distante Eu falei, meu, não é Mas mulher, né? Peguei o carro Duas e quarenta da manhã E fui pra esse lugar horroroso Cheguei lá, ele tava lá, pessoal Se acabando o mundo E eu achando que ele tava Dormindo pra trabalhar No dia seguinte No Love Story Aí nós terminamos Aí eu fui pra praia Fui curtir também, né? Aí dei uma causada Você lembra o dia que eu fiquei Te esperando depois da balada? Nossa, é verdade Ai Teve um dia Tá, isso aí você não fala Falo Teve um dia Logo em seguida disso daí Eu fui pro Vila Cauter E aí Ele perguntou onde eu tava Falei que eu tava dormindo Eu fui na casa dela Agora eu sou mal É o seguinte Isso é uma dica de relacionamento Se você terminou uma vez Deu briga Uma vez já era, parceiro Tua mina tá no rolê, brother Sabia disso, né? Como assim? Primeira briga já era Acabou Acabou o quê? Eu fui porque você foi Pro Love Story Eu achava que você Ficava dormindo de sexta E você tava sempre lá Ah, e você não pegou Os cowboys lá? Eu não peguei ninguém Aí, pessoal Fui pro Vila Cauter Aí ele tinha que sair Cinco e pouco da manhã Pra ir trabalhar Que ele tinha que ir lá Na empresa do Danone Na época Tinha que carregar o caminho E fazer entrega Aí eu fui correndo pra casa Não deu nem tempo De guardar o carro Deixar o carro lá fora Só que eu esqueci O negócio do estacionamento Deixou o estacionamento No... Caraca Eu esqueci o número Do estacionamento No vidro do carro Aí ele ficou muito bravo Muito bravo Aí ele falou Que eu tinha que provar Que eu amava ele Aí eu fui e fiz a tatuagem E a tatuagem Vai mostrar no próximo vídeo? No próximo eu mostro Tô muito tampada Fala pra galera teu nome Safira Esse nome de... Quem te chama Safira, né? Eu E aí, menor Mano, a criançada Já tá no YouTube Já O que você tá fazendo? Tchau 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 Tchau